Música Andava em trevas Pobre sermino Vivia mas estava morto Me viu de longe Correu me abraçar E chamou pelo meu nome Estava preso e me libertou Estava cego e me fez ver Estava perdido e a sua mão Me salvou Ah, pra sempre cantarei Ah, o amor me fez viver Ah, encheu meu coração Mas sempre eu cantarei Estava em trevas Pobre sermino Vivia mas estava morto Me viu de longe Por eu me abraçar Por eu me abraçar Ah, pra sempre cantarei Ah, o amor me fez viver Ah, encheu meu coração Pra sempre eu cantarei Agora tem vida, vida Agora tem vida, vida Estava morto, morto Agora tem vida, vida Estava morto, morto Agora tenho vida, vida Estava morto, morto Agora tenho vida, vida Estava morto, morto Agora tenho vida Ah, o amor que fez viver Oh, 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 oh Ah, encheu meu coração Pra sempre eu cantarei Quero começar trazendo essa palavra lendo Provérbios capítulo 4, versículo 20 ao 23 Então eu quero trabalhar um assunto que você vai ver que é bem simples mas com certeza vai abençoar muito você você vai aprender algumas revelações da palavra de Deus enquanto falamos desses princípios básicos da palavra enquanto estudamos aquilo que as nossas crianças estão estudando Meu filho, escute o que lhe digo Já é uma chamada de atenção Preste atenção às minhas palavras Nunca as perca de vista Guarde-as no fundo do coração Pois são vida para quem as encontra E saúde para todo o seu ser Acima de tudo, guarde o seu coração Pois dele depende toda a sua vida Dele depende toda a sua vida Queridos, o autor desse texto ele começa chamando a nossa atenção Ele diz Meu filho, escute o que lhe digo Preste atenção no que eu tenho a dizer E ele dá ênfase em duas coisas Ele diz Guarde a minha palavra E ele diz Guarde o seu coração Ou seja, ele está nos ensinando que guardar é algo muito importante Ele está dizendo Preste atenção no que eu vou dizer Guarde a minha palavra Preste atenção no que eu vou dizer Guarde o seu coração Preste atenção nisso Ele está chamando a nossa atenção Guardar a palavra no fundo do coração E acima de tudo Guardar o nosso coração Pois dele depende toda a sua vida Aquilo que você guarda no seu coração Influencia tudo o que você faz A forma como você vive Você hoje é exatamente aquilo que está guardado no seu coração Você é resultado de tudo que você permitiu guardar no seu coração Nós podemos guardar coisas boas e coisas más dentro do nosso coração E a qualidade do que tem dentro do nosso coração Determina aos nossos dias A forma como vivemos Ou seja Você guarda mágoas E de repente você é muito irritado Pastor, eu sou muito irritado É porque você guardou mágoas dentro do seu coração Pastor, eu sou muito alegre É porque você guardou a palavra de Deus dentro do seu coração E o coração alegre Ele aformoseia o rosto Ele traz beleza ao semblante Aquilo que você guarda no seu coração Determina toda a sua vida Influencia toda a sua vida Dele depende toda a sua vida Por isso ele está dizendo Guarde o seu coração E eu e você Eu não sei você Mas quando eu leio assim Eu lia Porque agora eu aprendi algo nesse texto Mas quando eu lia Guarde Eu já imaginava em uma escolta armada Não é verdade? Uma muralha Vou construir uma muralha em volta do meu coração Para que ele fique protegido Contra o mal Contra a mentira Contra o medo Contra as atividades das trevas Contra os demônios Eu vou colocar aqui uma escolta Eu vou colocar soldados em volta do meu coração Eu preciso guardar Eu preciso proteger o meu coração Quantos de vocês pensam assim Quando entendem Leem esse texto? Ei, guarde o seu coração Eu preciso protegê-lo Automaticamente Na minha cabeça Pelo menos vinha Eu preciso proteger o meu coração Mas esses dias Eu fui ministrado pelo Espírito Santo Enquanto eu via os meus filhos brincando E eu cheguei em casa Eu estava vendo Eles estavam fazendo aquela bagunça deles Brinquedo para todo lado O chão sujo Aquela coisa E quem é mãe aí Entende o que eu vou falar agora Uma boneca lá A cabeça dela lá do outro lado da sala Um carrinho para um lado Um carrinho para o outro lado E as pecinhas do Lego E tudo aquilo Para você pisar Machucar o seu pé Toda aquela bagunça Mas chega um momento Em que você fala assim É hora de dormir Vamos Guardar Tudo Nós não estamos falando Vamos proteger esses brinquedos Nós estamos falando Vamos Guardar esses brinquedos Guardar esses brinquedos Significa Vamos colocar os brinquedos Nos lugares Onde eles Pertencem Vamos colocar Esses brinquedos Onde eles pertencem E amanhã Você pode vir Achar ele Onde ele sempre está guardado E brincar novamente Então guardar Não é proteger Mas guardar É colocar no lugar Ao qual ele pertence A Bíblia está dizendo Guarde as minhas palavras Deus disse Eu te dei a minha palavra Agora guarde ela No seu coração Agora as minhas palavras Não pertencem mais a mim As minhas palavras Pertencem ao seu coração Eu quero que as minhas palavras Frutifiquem no seu coração Guarde as minhas palavras No fundo do seu coração Para que ela possa frutificar O lugar da palavra de Deus Chama-se coração Mas ele também diz Guarde o seu coração Coloque o seu coração No lugar Ao qual ele pertence E a pergunta que fica É qual é o lugar Ao qual o meu coração pertence Ou a quem O meu coração pertence Olha aí Para o seu esposo Para a sua esposa E diga assim Não pertence Não pertence a você Brincadeira Não pertence a você Não Aonde A quem O nosso coração pertence A Bíblia nos ensina Em Filipenses Capítulo 4 Versículo 7 E a paz de Deus Que excede todo entendimento Guardará O coração Guardará o que? O coração E a mente de vocês Em Cristo Jesus Qual é o lugar Ao qual os nossos corações Pertencem? Cristo Jesus Aonde os nossos corações Devem ser guardados? Em Cristo Jesus Só Ele A Ele pertence Os nossos corações Quem é que pagou Um altíssimo preço Pela sua vida? Jesus Quem é que comprou você Com o seu sangue derramado? Jesus A quem você pertence? Jesus Aonde o seu coração Deve ser encontrado? Em Jesus Coloque o seu coração Em Jesus Nós devemos guardar Os nossos corações Em Jesus E uma das vantagens De guardar No lugar ao qual Ele pertence É que você nunca vai Perdê-lo Se você guardar O seu coração Em Cristo Jesus Você nunca vai Perdê-lo Nunca vai ter que procurar Ele Nunca vai ter que tentar Achar Ele Melhor ainda Deus não precisa Procurar o seu coração Porque Ele sabe Que você está guardado Em Cristo Jesus Se Deus Deus não está por aí Lançando bênçãos Para todos aqueles Que pedem Deus abençoou Um homem Chamado Jesus Cristo Deus deu as promessas A um homem Chamado Jesus Cristo Deus abençoou Esse homem E todos aqueles Que desejam ser abençoados Por Deus Devem guardar Seus corações Em Cristo Jesus Ele é o centro Ele é herdeiro Ele é o filho E se colocamos Os nossos corações Em Cristo Jesus Podemos usufruir De toda a vida Que Deus Deposita Sobre Ele Deus não está procurando Aonde está o fulano Para que eu possa Abençoá-lo Não, não Ele vem e abençoa O Cristo Jesus E todos os corações Que estão aguardados Ali Ele não precisa Procurar Porque os nossos corações Estão guardados Aonde eles Pertencem Guarde o seu coração Em Cristo Jesus Eles estão Nós podemos Usufruir Da vida Que Deus tem Quando nossos corações Estão guardados Em Cristo Jesus Ali O Espírito Santo Trabalha Ali O Espírito Santo Transforma Tira as dores Tira os medos Tira as angústias Nos lembra Da palavra De Deus E nos leva A usufruir Da vida Quando os nossos corações Estão guardados Em Cristo Jesus Eu disse Para você Que seria Uma mensagem Escola bíblica Infantil Guarde o seu coração Em Cristo Jesus Por isso o título Dessa mensagem Hoje é Guarde o seu coração Guarde o seu coração E uma pergunta Que vem Quando nós Damos uma afirmação Como essa Guarde o seu coração É Como? Como guardar O meu coração? O que significa Guardar o meu coração? Eu achava que ele Já estava bem guardado Aqui Está batendo certinho Está funcionando Como guardar O meu coração? Lembrando-se Do que ele Disse A Bíblia nos ensina Em Lucas capítulo 24 Versículo 1 ao 8 A seguinte história No primeiro dia Da semana De manhã Bem cedo As mulheres Levaram ao sepulcro As especiarias aromáticas Que haviam preparado Encontraram Removida a pedra Do sepulcro Mas quando entraram Não encontraram O corpo Do Senhor Jesus Ficaram perplexas Assustadas Sem saber O que fazer De repente Dois homens Com roupas Que brilhavam Como a luz do sol Colocaram-se Ao lado delas Amedrontadas As mulheres Baixaram o rosto Para o chão E os homens Lhe perguntaram Por que vocês Estão procurando Entre os mortos Aquele que vive? Ele não está aqui Ressuscitou Lembrem-se Do que Ele lhes disse Quando ainda Estava com vocês Na Galileia É necessário Que o filho do homem Seja entregue Nas mãos De homens Pecadores Seja crucificado E ressuscite No terceiro dia Então Se lembraram Das palavras De Jesus Os anjos Apareceram Em meio Aquela situação Onde elas Só viam morte Elas estavam Procurando Um Jesus Morto Elas estavam Lá no cemitério Para ver Um Jesus Morto Onde elas Não conseguiam Ver nada Que pudesse Resolver Aquilo Porque Havia Chego O fim De Jesus Ele estava Morto E os anjos Tiveram Que lembrar Aquelas mulheres Ei Lembre-se Do que Ele Disse Muitas vezes Em meio A circunstâncias Isso não é simples Em meio A diversas Circunstâncias Notícias ruins Diagnósticos Médicos Brigas Familiares Discussões Demissão Crises Financeiras Nem sempre É simples Olhar E lembrar Daquilo Que Jesus Disse Não é a primeira Escolha Muitas vezes Em meio A circunstâncias Recorremos A muitas Outras Coisas E esquecemos De nos lembrar Do que Ele Disse Diante Do cenário De morte Eles haviam Esquecido Do que Jesus Havia Dito Diante Daquela Circunstância Jesus Morto Eles haviam Esquecido Do que Jesus Havia Dito Eles Estavam Mais Preocupados Com o que Estava Acontecendo Eles Estavam Mais Preocupados Com a Briga Eles Estavam Mais Preocupados Com a Situação Financeira Eles Estavam Mais Preocupados Com Toda As Circunstâncias Ao redor As Palavras De morte As Mentiras Que Foram Lançadas Contra Eles Enfim Eu Não sei Pelo Que Você Está Passando Muitas Muitas Vezes Em Um Momento De Acidente Onde Tudo Tem Que Ser Resolvido Muito Rápido Nós Chegamos Ligamos Para Uma Ambulância Nós Ligamos Para Alguém Nos Socorrer Nós Pedimos Ajuda E Ligamos Para Um monte De Pessoas Um monte De Lugares E Nós Esquecemos De Simplesmente Orar Lembrar Daquilo Que Ele Diz Ore Lembre Daquilo Que Ele Diz E Depois Preste Socorros O Primeiro Socorro É Lembrar Daquilo Que Ele Diz O Primeiro Socorro É Falar Com Nosso Pai Celestial O Primeiro Socorro É Lembrar Das Promessas Que Temos Em Cristo Jesus Lembre Se Do Que Ele Diz Aqueles Anjos Apareceram De Forma Gloriosa Para Que Elas Prestassem Atenção Tirassem Atenção Da Desgraça Da Morte Do Cenário De Morte E Pudessem Escutá-los E Eles Estavam Apenas Trazendo Um Recado Ei Lembre-se Do Que Ele Disse Quando Eles Repetiram As Frases As Palavras De Jesus Elas Lembraram-se Do Que Ele Disse Lembre-se Do Que Ele Disse É Por Isso Que Provérbios Capítulo 23 Versículo 26 Diz o Seguinte Meu Filho Dê-me O Seu Coração Mantenha Os Seus Olhos Em Meus Caminhos Mantenha Os Seus Olhos Na Minha Palavra Mantenha Os Seus Olhos No Meu Caminho Nos Meus Caminhos Queridos Os Nossos Olhos Têm A Tendência De Se Voltar Para O Natural Os Problemas As Dificuldades Os Nossos Olhos Têm A Tendência De Se Voltar Para Tudo Aquilo Que É Dificuldade É Problema É Natural Imagine Você Comigo A Bíblia Conta A Narrativa De Um Dia Os Discípulos Estavam Num Barco Eles Estavam Atravessando O Mar E Vem Uma Tempestade Contra Aquele Barco Eles Já Estavam Assustados Eles Já Não Sabiam Como Resolver Algumas Coisas E Na Alta Madrugada Vem Andando Jesus Sobre As Águas Jesus Vem Andando Sobre As Águas Eles Gritam É Um Fantasma Jesus Responde Não Tenham Medo Sou Eu E Pedro Responde Vocês Conhecem A História Senhor Se És tu Manda Me Contigo Andando Por Sobre As Águas Jesus Então Responde Venha Você Consegue Imaginar Essa Cena Jesus Dizendo Venha Pedro Um Pescador Acostumado A Viver No Barco Decidindo Agora Sair Do Barco Pisar Na Água E Andar Sobre Água Você Consegue Imaginar Essa Cena Um Homem Eu Não Conheço Mais Nenhum Que Andou Sobre As Águas Eu Não Conheço Outra História De Um Homem Andando Sobre As Águas Pedro Estava Andando Sobre As Águas E Ele No Meio Daquele Poder Naquele Milagre Naquele Momento Maravilhoso Sobrenatural Ele Decide Olhar Para E Repar No Vento Nas Ondas Queridos Jesus Na Frente Dele Ele Participando De um Momento Único Na História Da Humanidade Andando Sobre As Águas Ele Decide Olhar Para O Vento Para Dificuldade Para Aquilo Que Ele Não Conhece Para As Incertezas Muitas Vezes Eu E Você Chegamos Num Culto Como Este Cantamos Louvores Sopra Sobre Mim Cheios Da Presença E Agora Vivendo Um Momento Eu Recebi O Meu Milagre O Pastor Deu Uma Palavra Eu Creio Estou Curado De repente Nós Entramos No Carro E A Primeira Coisa Que Fazemos É Reparar Nas Dificuldades Os Nossos Olhos Têm Essa Tendência Por Isso Ele Fala Ei Me Dê O Seu Coração Queridos Jesus É O Caminho Estava Na Frente De Pedro E Pedro Decidiu Olhar Para O Vento Eu E Você Passamos Por Isso Também Mas Ele Está Dizendo Me Dê O Seu Coração Me Permita Guardar O Seu Coração Mantenha Seus Olhos No Meu Caminho Mantenha Seus Olhos Em Jesus Mantenha Seus Olhos Não Nas Distrações Não Nos Medos Não Nas Mentiras Não Nas Trevas Não Nas Notícias Mantenha Seus Olhos Em Jesus Permita Que Ele Cuide De Você Não É Uma Tarefa Simples Não É Mesmo Não Reparar No Vento Não Reparar Nas Notícias Ruins Não Reparar Nos Diagnósticos Médicos Não Reparar Na Conta Nas Finanças Os Nossos Olhos Têm Essa Tendência Por isso Não É Uma Tarefa Simples Deixar De Viver Pela Vista E Descansar Ao Guardar O Seu Coração Mas Deus Dá Muita Énfase Nisso Guarde O Seu Coração Me Dê O Seu Coração Ou Seja Isso Tem Grande Importância Para Deus Deus Valoriza Tanto Isso Que Ele Proveu Um Conselheiro Um Consolador Para Nos Ajudar A Lembrar Daquilo Que Ele Disse Manter Os Nossos Olhos Fitos Em Jesus Guardar O Nosso Coração É Tão Importante Guardar O Seu Coração Que Deus Decidiu Decidiu Enviar O Espírito Santo A Própria Pessoa De Deus No Espírito Santo Aqui Manifesta Habitando Em Você Habitando Em Mim Para Poder Nos Auxiliar E Guardar Os Nossos Corações Olha a Importância Disso Parece Mensagem Para Escola Bíblica Infantil Mas É Tão Importante Que Deus Enviou O Espírito Santo Para Cuidar do Seu Coração A Bíblia Nos Ensina Que Algumas Funções Do Espírito Santo Eu Quero Ler Uma Das Funções Do Espírito Santo Em João Capítulo 14 Versículo 16 A Bíblia Nos Ensina E Eu Pedirei Ao Pai Ele Lhes Dará Outro Conselheiro Um Outro Consolador Para Estar Com Vocês Para Sempre É Tão Importante Guardar O Seu Coração Que Ele Enviou O Espírito Santo Para Estar Com Você Para Sempre Cuidando De Você Orientando Você Consolando Você Aconselhando Você O Espírito Da Verdade O Mundo Não Pode Recebê-lo Porque Não Vê Nem O Conhece Mas Vocês O Conhecem Pois Ele Vive Com Vocês E Estará Em Vocês Queridos Deus Enviou O Espírito Santo Para Que Ele Fosse Um Conselheiro Um Conselheiro Que Para A Verdade Quem É A Verdade Jesus Quem É A Verdade Jesus O Espírito Santo Então Nos Guia Na Verdade Ele É O Espírito Da Verdade Ele Aponta Para Verdade O Espírito Santo Não Fala De Outra Coisa Ele Só Fala Da Verdade Olha O Que Diz João Capítulo 16 Versículo 13 15 Mas Quando O Espírito Da Verdade Vier Ele Os Guiará Em Toda A Verdade O Espírito Santo Está Interessado Em Revelar Todas As Palavras De Jesus Cristo A Você Ele Guiará Você Em Toda A Verdade Não Falará De Si Mesmo O Espírito Santo Não Faz Propaganda Dele Mesmo Sempre Que Ele Se Manifesta Ele Aponta Para Jesus Sempre Que Ele Se Manifesta Ele Aponta Para Jesus Você Vai Em Algum Lugar A Pessoa Está Chamando Muita Atenção Está Querendo Muitos Créditos Está Querendo Fazer Algumas Coisas Pode Ter Certeza Ali Não É O Espírito Santo Usando Aquela Vida Porque O Espírito Santo Sempre Vai Apontar Para Jesus Sempre Vai Dar A Glória Para Jesus Ele Não Fala De Si Mesmo Falará Apenas O Que O O O O O O Lhes Anunciará O Que Está Por Vir Ele Me Glorificará Porque Receberá Do Que É Meu E O Tornará Conhecido A Vocês Tudo Que Pertence Ao Pai É Meu Por Isso Eu Disse Que O Espírito Receberá Do Que É Meu E O Tornará Conhecido A Vocês O Espírito Santo Então Ele Tem Um papel Vários Várias Atividades Mas Uma Delas É Estar Conosco Para Sempre E Nos Lembrar De Jesus Cristo E De Suas Palavras Deus Enviou O Espírito Santo Para Que Ele Pudesse Guardar Os Nossos Corações Cuidar Dos Nossos Corações Nos Guiar Em Toda Verdade Apontando Para Jesus Lembrando Das Palavras De Jesus Deus Queridos É Tão Bom Que Enviou Alguém Que Possa Organizar Os Nossos Corações Para Que Nós Possamos Usufruir Da Vida De Cristo Jesus Deus É Maravilhoso Um Coração Guardado É Organizado Pelo Espírito Santo Quem É Responsável Por Organizar O Coração É O Espírito Santo Conforme Eu Falei Nós Podemos Guardar Vários Tipos De Coisas No Nosso Coração Nós Podemos Guardar A Palavra De Deus Mas Nós Também Podemos Guardar Mentiras Palavras De Morte Brigas Mágoas Rancor Falta De Perdão Nós Podemos Guardar Tudo Isso Dentro Do Nosso Coração E Do Nosso Coração Depende Toda A Nossa Vida Depende Do Nosso Coração Agora Deus Envia O Espírito Santo Porque Ele Sabe Que Para Você Viver A Vida Que Cristo Jesus Conquistou Na Aquela Cruz E Ressuscitou Para Que Você Pudesse Viver Ele Precisa Depende Do Que Você Tem No Seu Coração Então Ele Viu Espírito Santo Para Habitar Em Você E Estar Com Você É o Espírito Santo Quem está No Nosso Coração Para Organizar O Nosso Coração Para Para Tirar Tudo Aquilo Que Não Pertence A Palavra Que Não Concorda Com A Palavra E Liberar Apenas A Palavra A Bíblia Nos Ensina Jesus Nos Ensina Em Uma Parábola Em Lucas Capítulo 15 Versículos 8 e 9 A Seguinte História Qual É a Mulher Que Possuindo Dez Dracmas E Perdendo Uma Delas Não Acende Uma Candeia Varre A Casa E Procura Atentamente Até Encontrá-la E Quando Encontra Reúne Suas Amigas E Vizinhas E Diz Alegrem-se Comigo Pois Encontrei Minha Moeda Perdida Qual É a Mulher Que Ao Perder Algo De Precioso Algo De Valor Dentro Da Sua Casa Não Acende Uma Candeia Não Acende Uma Luz Não Acende Uma Lâmpada Para Que Possa Procurar Aquilo Que Perdeu De Valor Varre A Casa Limpa A Casa Tira Os Entulhos Tira Aquilo Que Está Atrapalhando Para Achar Aquela Moeda E Quando Encontra Aquela Moeda Ela Chama As Amigas Ela Chama As Vizinhas E Ela Diz Alegre-se Comigo Pois Eu Encontrei Aquilo Que Era De Valor Para Mim E Eu Havia Perdido Alegre-se Celebrem Cantem Comigo Vamos Festejar Porque Eu Encontrei Aquilo Que Era De Valor E Eu Havia Perdido Queridos A Candeia A Casa É O Nosso Coração É O Nosso Espírito A Dracma É Um Tesouro São As Palavras Que Deus Nos Deu E Ele Colocou Em Nossos Corações Palavra É O Tesouro É Verdadeiro Tesouro É Verdadeira Riqueza É A Palavra De Deus Que Está No Nosso Coração Mas Muitas Vezes As Notícias As Mentiras As Brigas As Circunstâncias Todas As Coisas Que As Trevas Fazem As Pessoas Fazem Satanás Está Tentando O Mundo Está Dizendo As Ideologias As Ideias As Tendências Todas Essas Coisas Caem No Nosso Coração E Nos Distraem Da Palavra E Nós Acabamos Perdendo As Palavras Que Nos Guiavam Esquecendo Das Palavras Que Cuidavam Do Nosso Coração Começamos A Ficar Preocupados Ansiosos Estressados Por Que? Porque Estamos Com Coração Cheio De Entulhos E Não Achamos As Palavras Que Tinham Cuidado No Nosso Coração Nós Não Encontramos Aquilo Que Verdadeiramente Tem Valor E Ele Colocou Em Nossos Corações Agora Quem É A Candeia Que Ilumina E A A Limpar É O Espírito Santo O Espírito Santo É A Candeia O Espírito Santo É A Lamparina O Espírito Santo É O Fogo O Espírito Santo É O Candelabro Que Nós Ascendemos Para Que Nós Possamos Ver A Situação Do Nosso Coração Ele Expõe A Situação Do Nosso Coração Quando Nós Recorremos Ao Espírito Santo E Pedimos A Sua Ajuda Ele Ilumina Todo Nosso Coração E Ele Diz Isso É Mentira Tire Isso De Lado Varra Isso Fora Isso Não É Seu Essa Mágoa Coloque De Lado Jogue Fora Esse Rancor Jogue Fora Essa Mentira Essa Ideologia Esse Sistema Essa Tendência Jogue Isso Fora Isso Não Pertence A Você Isso Não Deveria Estar No Seu Coração Até Sobrar Apenas Aquilo Que Tem Valor Até Sobrar Apenas A Palavra Que Foi Depositada Em Nossos Corações O Espírito Santo Quando Recorremos A Ele Ele Acende Ilumina Todo Nosso Coração Para Nós Podemos Varrer Limpar Organizar Renunciar Algumas Coisas Que Estão Dentro Do Nosso Coração E Acharmos Aquilo Que Verdadeiramente Importa Que É A Palavra De Deus Sobre Nós Devemos Recorrer Ao Espírito Santo Porque Ele Foi Dado A Nós Para Nos Ajudar Nos Auxiliar Como Ele Nos Ajuda Iluminando Nos Levando A Estudar A Palavra De Deus Nos Lembrando Da Palavra Nos Guiando Em Cristo Jesus Nos Guiando Na Verdade É Assim Que Ele Nos Leva Ao Arrependimento A Transformação De Vida Ele Está Dizendo Se Relacione Com A Palavra Guarde A Palavra Em Seu Coração Me Permita Guiar Você Na Verdade É O Espírito Santo Quem Faz Esse Papel De Organizar Os Nossos Corações É O Espírito Santo É O Espírito Santo Que Nos Lembra Da Palavra E A Palavra É O Que De Fato Tem Valor É Mais Afiada Que Qualquer Espada De Dois Gumes Ela Penetra Até O Ponto De Dividir Diga Comigo Dividir Alma Espírito Juntas Medulas E Julga Os Pensamentos E Intenções Do Coração É A Palavra Que Julga As Intenções Do Coração É A Palavra Que Mostra As Intenções Do Coração Os Pensamentos Que Estão No Coração A Palavra Que Tem Ela É Um Tesouro E Mostra O Quanto As Mentiras As Coisas Que Nós Colocamos Nos Nossos Corações Não Tem Valor Nenhum É A Palavra É A Palavra Que É Usada De Parâmetro Para Mostrar Como Tudo Que Foi Feito Contra Nós Que Tem Causado Tanta Dor Tanto Medo Tanta Angústia Não Tem Valor Nenhum Nós Não Devemos Valorizar Essas Palavra Ela É Capaz O Espírito Santo Nos Revela Ela Porque Ela É Capaz De Dividir Dividir Aqui Não Significa Divórcio Separação De Uma Forma De Morte Não A Palavra Grega Aqui Para Dividir É Merismos E Merismos Significa Organizar Separar De Distribuição De Vários Tipos Isso É Merismos Ao Ponto De Dividir Totalmente Separar Em Grupos De Forma Perfeita Organizar Já Que Estávamos Falando Dos Exemplos Dos Meus Filhos E Seus Brinquedos Para Ajudar Você Entender O Que Merismos Imagine Você Um Monte De Peças De Lego Aqui Uma Pilha Diversas Cores A Mamãe Chega Em Casa E Ela Diz Vamos Guardar As Pecinhas De Lego No Baldinho Vermelho Você Coloca As Pecinhas Vermelhas No Baldinho Azul Você Coloca As Pecinhas Azuis No Baldinho Amarelo Você Coloca As Pecinhas Amarelas No Baldinho Pretinho Você Coloca As Pecinhas Pretinhas No Baldinho Rosinha Você Coloca As Pecinhas Rosinhas Isso É Merismos Você Você Está Merismiando Você Está Organizando Você Está Colocando Cada Coisa No Lugar Ao Qual Ela Pertence A Palavra De Deus É Mais Afiada Que Espada De Dois Gumes Ela É Capaz De Organizar Toda Sua Vida Colocar Tudo No Lugar Ao Qual Pertence Ela Faz Separação Entre Espírito E Alma Ou Seja Ela Coloca O Espírito No Comando E A Alma Sujeita Ao Espírito É Ela Quem Organiza Todas As Coisas No Princípio Tudo Era Sem Forma E Vazio E Então Disse Deus Haja Luz E Houve Luz E Disse Deus Faça Separação Entre A Parte Seca E A Parte De Águas E As Águas E A Parte Seca Se Separaram A Palavra De Deus Foi Usada Desde O Princípio Para Organizar Todas As Coisas E Ela Continua Sendo Usada Para Organizar A Sua Vida Por Isso O Espírito Santo É Aquele Que Nos Lembra Da Palavra Para Que O Seu Coração Seja Organizado Tudo Aquilo Que Não Provém De Deus Tem Que Ser Lançado Fora E Que Permaneça Apenas As Palavras De Vida Para Cada Situação Para Cada Área Para Cada Área Da Sua Vida Na Área Financeira Na Área Familiar Para Sua Empresa Para Seus Estudos Para Organizar Só A Palavra De Deus Organiza Só A Palavra De Deus Organiza Não Existe Curso Que Você Possa Fazer Não Existe A Tentativa Sua Não Existe Tabelinha Que Você Faça Que Organize A Sua Vida Só A Palavra De Deus Pode Organizá O Espírito Santo Então Testemunha Da Verdade E Organiza As Nossas Vidas Organiza Os Nossos Corações Queridos Que Pode Nos Guiar Em Qualquer Situação Ele Limpa Ele Te Ajuda A Limpar A Casa Até Que Você Fique Apenas Com Que Tem Valor Que É A Palavra De Deus É A Palavra De Deus Quando Uma Dessas Dráquimas Como Uma Dessas Moedas Se Pede Significa Que Algo Está Incompleto Queridos Em Meio A Bagunça Das Circunstâncias Das Mentiras Dos Medos Nós Precisamos Lembrar Das Palavras Do Senhor Jesus Como Guardar O Nosso Coração Lembrando Das Palavras Do Senhor Jesus Quem É Que Nos Ajuda A Lembrar Das Palavras O Espírito Santo De Deus O Espírito Da Verdade Que Nos Guia Em Toda Verdade Em Meio A Todo Esse Caos Que Você As Vezes Se Encontra Em Meio A Tantas Notícias Onde Elas Já Não Lembravam Mais Das Palavras Jesus O Espírito Santo Está Gritando No Seu Coração Lembre-se Do Que Ele Diz Lembre-se Do Que Ele Diz Permita A Palavra Organizar A Sua Vida Permita A Palavra Organizar O Seu Coração Guarde O Seu Coração É Por Isso Queridos Que O Espírito Santo Está Nos Lembrando Agora Nos Que Está Escrito Em João Capítulo 14 Versículos 10 ao 12 Vocês Não Crem Que Eu Estou No Pai E Que O Pai Está Em Mim As palavras Que Eu Lhes Digo Não São Apenas Minhas Ao Contrário O Pai Que Vive Em Mim Está Realizando A Sua Obra Creiam Em Mim Quando Digo Que Estou No Pai E Que O Pai Está Em Mim Ou Pelo Menos Creiam Por Causa Das Mesmas Obras Digo Lhes A Verdade Aquele Que Crê Em Mim Fará Também As Obras Que Tenho Realizado Fará Coisas Ainda Maiores Do Que Estas Porque Eu Estou Indo Para O Pai Da Mesma Forma Que O Pai Realizava A Obra Em Cristo Jesus Hoje Jesus Realiza Obras Ainda Maiores Em Nós Não Existe Nenhum Sonho Grande Demais Não Existe Nenhuma Meta Grande Demais Não Existe Nenhum Objetivo Grande Demais Não Existe Nenhuma Família Grande Demais Não Existe Nenhum Problema Grande Demais Que Não Possa Ser Resolvido Em Cristo Jesus Porque Obras Maiores Realizamos Em Cristo Jesus O Espírito Está Nos Lembrando Obras Maiores Coisas Maiores Obras Maiores Obras Maiores Maiores Do Que o que você está fazendo Você pode servir mais a sua família Você pode servir mais a sua sociedade Você pode servir mais essa igreja local Você pode servir mais as pessoas Você pode avançar mais Você pode começar a correr Você que está correndo pode começar a voar Obras Maiores Você pode mais Porque o Espírito está nos lembrando Obras Maiores O Espírito está nos lembrando aquilo que está escrito em João capítulo 14 Versículo 19 Dentro Dentro de pouco tempo O mundo O mundo não me verá mais Vocês Porém Me verão Porque eu vivo Vocês Também Viverão Porque eu vivo Jesus disse Vocês Também Viverão A vida de Cristo Jesus Está em nós A vida Encriada A vida Zoé Habita Está em nós Queridos Se Ele está vivo Você vive Você entende isso? Se Ele está vivo Você vive Ele está dizendo Porque eu vivo Vocês Também Viverão Jesus Está ou não está vivo? Jesus Está ou não está vivo? Então Porque você Acha que existem Coisas na sua vida Que podem morrer A morte Não tem domínio Sobre você A morte Não tem domínio Sobre nenhuma área Da sua vida A morte Não tem autoridade Sobre você Ela não pode Levar as suas finanças Ela não pode Levar os seus filhos Ela não pode Levar os seus estudos A sua empresa A morte não pode Tirar isso de você Porque Ele vive Você também vive O Espírito Está nos lembrando Cristo Jesus Vive Ele está vivo E reina Para o todo Sempre Ele está nos lembrando Aquilo que está escrito Em Mateus Capítulo 28 20 Ensinando-os A obedecer A tudo Que eu lhes ordenei E eu estarei Sempre com vocês Até o fim Dos tempos Você se sente Sozinho Você se sente Ridicularizado Você se sente Rejeitado Sem apoio Você acha que as pessoas Não dão credibilidade A você Você acha que ninguém Apoia você Eu quero dizer Lembre-se do que Ele disse Eu estarei com você Para sempre Até o fim Dos tempos Ele não te abandona Ele não te decepciona Ele não se livra De você Ele estará com você Para sempre Para sempre Para sempre Ele está conosco O Espírito está nos lembrando Você não está sozinho Você não está sozinho O Espírito está nos lembrando O que diz em Lucas Capítulo 24 Versículo 6 ao 7 Ele não está aqui Ressuscitou Lembre-se do que Ele lhe disse Quando ainda estava com vocês Na Galiléia É necessário que o Filho do Homem Seja entregue Nas mãos de homens pecadores Isso aconteceu sim ou não Seja crucificado Isso aconteceu sim ou não E ressuscite no terceiro dia Isso aconteceu sim ou não É assim Ele está Lembre-se do que Ele disse Não é nenhum mistério Ele falar que morreria Certo? Se eu chegar para você E disser assim Eu vou morrer Você vai dizer É verdade Não é verdade? Se Jesus tivesse profetizado Queridos Eu vou morrer Você ia falar Beleza cara Todos vamos Não é assim Mas o mistério aqui Está em que Ele disse que iria Ressuscitar no terceiro dia E Ele ressuscitou Ele disse Eu vou ressuscitar No terceiro dia O extraordinário É Ele ter ressuscitado Da forma como Ele disse Se eu disser para você Eu vou morrer Você diz Tá bom Mas se eu disser para você Ei Eu vou ressuscitar No terceiro dia E isso acontecer Todas as minhas palavras Vão soar diferente para você Você vai passar A dar credibilidade As minhas palavras Você vai começar A valorizar as minhas palavras Porque da mesma forma Que eu disse Que iria ressuscitar Eu ressuscitei Queridos Ele foi entregue Nas mãos de homens pecadores Ele foi crucificado E morreu E Ele ressuscitou No terceiro dia Assim como Ele havia dito Isso significa Que você pode confiar nele Ele não mente Ele não é homem Para que minta Nele não há sombra De variação Ele não muda Ele disse Ele cumpre Aquele que começou A boa obra Ele há de terminar Na sua vida Ele disse Eu irei fazer Você pode confiar Tudo aquilo que Ele Se compromete a fazer Ele diz Ele disse Passarão os céus A terra Mas as minhas palavras Não passarão Essas palavras São a verdade Elas estão entronizadas Não mudam Se Ele disse Ele vai cumprir O Espírito está nos lembrando Ele não mente Ele é a verdade Ele permanece Para todos sempre Não vale a pena Ficar ansioso Não vale a pena Ficar triste Não vale a pena Deixar as circunstâncias Dominar o seu coração Não vale a pena Deixar mentiras Mágoa Medo Rancor Espírito de morte Não vale a pena Deixar nada Dessas coisas Tomar o seu coração Porque Ele disse E o que Ele disse Permanece Você pode confiar Nele Ele está vivo Passarão os céus E a terra Não vale a pena Perder o sono Minha irmã Não vale a pena Perder o sono Pelo seu filho Meu irmão Não vale a pena Perder o sono Por causa Das suas finanças Não vale a pena Essas coisas Passarão Mas as palavras De Jesus Cristo Permanecem As palavras De Jesus Cristo Permanecem Queridos Aquilo que Ele diz Ele cumpre O Espírito está nos lembrando Do que está escrito Em Apocalipse Capítulo 22 Versículo 20 Aquele que é Dá testemunho Dessas coisas Diz Sim Venho em breve Amém Vem Senhor Jesus Não vale a pena Não vale a pena Gastar a vida Não vale a pena Ficar buscando Essas coisas Se desesperando Por causa Dessas coisas Deste mundo Não vale a pena Aquele que dá Testemunho Dessa palavra Aquele que é O próprio verbo Encarnado Aquele que nos deu Toda a palavra De Deus Ele está dizendo Sim Venho Em breve O Espírito Está nos lembrando Jesus está Voltando Ele vai voltar E Ele vem Como o Rei dos Reis Senhor dos Senhores Ele vem Com os olhos Como chamas Sua língua É como uma espada Ele vem Para governar Ele vem Para estabelecer O Seu Reino Ele diz Sim Venho Em breve O Espírito Está nos lembrando Cristo Jesus O Senhor Ele está voltando Ele está voltando Não vale a pena E o Espírito E a noiva Dizem Vem Maranata Ora Vem Senhor Jesus Maranata Ora Vem Senhor Jesus Ele está voltando Queridos O Espírito Dá testemunho O Espírito Nos guia O Espírito Santo Está limpando Os nossos corações Não vale a pena Deixar Essa mágoa Essa angústia Essa tristeza Essas coisas Que o mundo Tenta pôr aí Dentro do seu coração Não vale a pena Sair daqui Preocupado Com a segunda-feira Deita Descansa Dorme Ele cuida Se o Senhor Não edificar a casa Em vão trabalha Os trabalhadores Ele dá os seus Enquanto dormem Descanse no Senhor Guarde o seu coração No lugar ao qual Ele pertence E você jamais Terá que se preocupar O Espírito Santo Está nos lembrando Todas as coisas Se fizeram novas Você é uma nova criação As coisas antigas Já passaram Você não precisa Falar do seu passado Você não precisa Falar daquilo Que fizeram contra você Eis que surgiram Coisas novas Nós temos uma vida No reino Nós temos uma vida Com Cristo Jesus Nós somos mais Que vencedores O Espírito de Deus Habita em nós Nós somos guiados Pelo Espírito de Deus Nós somos como Árvore plantada Junto ao ribeiro De águas cristalinas Nós damos fruto Na estação própria As nossas folhas Não murcham Nós somos herdeiros Com Cristo Cordeiros com Cristo Herdeiros de Deus Somos filhos amados Nós somos aqueles A quem Deus Demonstrou o seu amor Quando Ele nos deu Prova do seu amor Enviando o seu filho Para morrer na cruz Quando nós ainda Estamos presos Pelos nossos pecados Pelos nossos delitos Deus ama você Deus te chama de filho Deus te chama pelo nome O Espírito Santo Está nos lembrando Nos lembrando Nos lembrando de tudo Aquilo que Jesus Cristo Disse Existe algo novo Acontecer no seu coração O Espírito Santo Ele quer soprar E tirar tudo aquilo Que estraga Ele quer tirar Toda a sujeira Ele quer manter O seu coração limpo Ele quer deixar aí Apenas a palavra de Deus Para que você saia daqui Fortalecido Vivendo as promessas Escondido Guardado Em Cristo Jesus Queridos Quando aquela mulher Encontrou A dráquima perdida Ela disse Vizinhos Amigos Venham Vamos nos reunir Alegrem-se comigo Venham aqui Vamos celebrar Alegrem-se comigo Vamos cantar louvores Vamos celebrar ao Senhor Vamos engrandecer O nome do Senhor Vamos agradecer Ao Santo Espírito de Deus Vamos celebrar Eu encontrei Aquela palavra Que eu havia esquecido Muitos de vocês Agora lembraram De promessas Sobre as suas vidas O Espírito Santo Está ministrando Sonhos Que Ele depositou No seu coração Lembranças De palavras Que Ele te disse Se você ainda era adolescente E Ele falou com você E Ele disse Que tinha planos A seu respeito Planos de paz Planos de um futuro Planos de fazer você prosperar E as circunstâncias A vida foi passando Você foi esquecendo E o Espírito Santo Está lembrando você Desse sonho agora Lembrando dessas palavras Porque as distrações Estão ficando de lado Ele está te lembrando Da verdade Aquela mulher Quando achou Lembrou-se Do que Jesus havia dito Ela disse Venham Alegrem-se Vamos celebrar Vamos engrandecer O nome do Senhor Vamos exaltar Aquele que Me devolveu Aquilo que eu havia perdido Esse é meu convite Para você Vamos louvar o Senhor Agora Vamos celebrar Vamos nos alegrar Diante de Deus Porque o Espírito Santo Está aqui Está nos lembrando Daquilo que Jesus Cristo disse Está trazendo de volta O valor aos nossos corações Vamos celebrar Vamos engrandecer a Deus Porque coisas novas Está fazendo o Senhor Em nossos corações Hoje Continuem Abençoados Quando Abraão Ouviu a Tua voz O Seu coração Se encheu de fé Em Seu carminhar Cada passo Seu Se vê Tu és fiel Amém Amém